ou impedida por causa de algum problema de saúde. Então, o que ele está falando aqui é algo mais prático mesmo, mais pragmático. Ou seja, o problema de saúde está atrapalhando a sua frequência, você não está mais perdendo o trabalho, você não está mais atendendo, não atrapalhe. Seja consciente com você e com os outros, fala, preciso me ausentar. Agora, se é um problema que mesmo você tendo algum sofrimento, você consegue encarar suas responsabilidades, segue, meu irmão, segue adiante. Porque problema todo mundo tem. Ou é um problema, uma deficiência na questão de um sofrimento psíquico, que você tem que lidar com isso, ou é um problema físico, do organismo. Então, o Timóteo foi citado aí, que é problema de estomacais. Então, para uma pessoa que está constantemente viajando, vai para essa cidade, a comida é uma, vai para outra, a comida é outra, a água é uma, a água aqui é boa, ali é ruim. A pessoa com certeza fica debilitada. Então, o que é que ele faz? Ele remedia aquela situação com aquilo que Paulo aconselhou. Mistura um pouco de vinho aí para descontaminar essa água, para não te causar tantas dores. Mas, em relação à pessoa ter alguns problemas, não atrapalha o ministério dela. É como o Cristo diz, no mundo tereis aflições. E, Paulo mesmo, Paulo, Pedro, Mateus, João, posso dizer para vocês, sem medo de errar, com certeza eles oraram por enfermos que foram curados, sem necessariamente eles terem suas doenças curadas. Ele não pode deixar que se agradecer o que está passando para a igreja. Exatamente, mas também não precisa estar toda hora escondendo, porque tem que ser uma carta aberta, linda para todos os homens. Eu tenho um problema de saúde? Tenho. E estou aqui. E posso orar para Deus curar a pessoa, às vezes, no problema que eu tenho, mesmo eu continuando doente. Porque, às vezes, Deus colocou aquele espinho. Paulo disse tantas vezes, Mas, orei o Senhor para me tirar esse espinho da carne. E aí ficou sempre aquele mistério. Qual o espinho? Pode ser uma enfermidade. O mensageiro de Satanás que me esbofeteava. Agora, é metafórico. Alguma pessoa pensar que não veio o capiroto lá e batia dele. Não, é metafórico. É uma situação humilhante. Tem que entender qual que é a situação. É. Se a gente for levar isso por exemplo de Lucas, era uma das pessoas que auxiliou bastante. Que auxiliou, andou junto com ele, que era médico. Pois é, então, com certeza, prestou nesse auxílio. Ah, sim. Mas aí vai prestar o auxílio, né? Vai dar aquele ajuda. Era médico, mas ele era cristão. Cristão. Então, ele conhecia as aflições do ministério, né? Então, o chamado de Paulo não deixa nada obscuro. Eu lhe mostraria quando tem que sofrer pelo meu nome. Então, o chamado cristão, e aí onde entra a honestidade, a nossa mensagem. A igreja que chama as pessoas com a promessa, venha parar de sofrer, o chamado está equivocado. Porque o chamado cristão não é esse. O chamado cristão é venha para ser salvo. Cristo tem salvação para você. Mas, talvez, a verdade fosse, venha sofrer mais. Porque, às vezes, você, na situação que você estava, você tinha algum período de tranquilidade, falsa tranquilidade, mas tinha, para uma eternidade de sofrimento. Inferno. Mas você tinha um período aqui de tranquilidade. Você fazia tudo o que você queria. Você fazia tudo o que a carne gostava. Então, quem aqui é hipócrita de não dizer que o pecado dá prazer à carne? Claro que dá. Claro que o pecado é um prazer para a carne. Tanto que você tem uma sociedade aí vivendo de uma forma totalmente licenciosa, né? Dando todos os prazeres que a carne pede. Então, tem um prazer? Tem. Só que o problema é o salário do pecado é a morte, meu irmão. O resultado disso é a condenação eterna. Então, o que acontece? Você vai se privar disso, começa o sofrimento por você mesmo. Pela própria privação. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou coisa terrível é negar-se a si mesmo. Negar os seus próprios impostos, os seus próprios prazeres. Controlar-los. Submetê-los à vontade de Deus, né? E segundo, é as aflições do mundo. As aflições, como Cristo disse. Os diversos desafios que a gente enfrenta no dia a dia para professar o nome de Cristo. Para não negá-lo, né? Para professar diante de todas as situações. Ah, essa música é... Devia ser colocada no inálogo. Essa música é uma mensagem cantada. A página 31 fala qualidades psíquicas agora. Qualidades psíquicas são aquelas propriedades morais e racionais do ser humano. Tais como coragem, percepção, atitude, sugestibilidade, iniciativa, visão, prudência, discernimento, etc. Todo ser humano é dotado dessas propriedades, mas nem em todas elas são desenvolvidas. Um especialista não precisa ter todas as qualidades envolvidas, mas o líder precisa, porque elas estão presentes em todas as pessoas com quem ele trabalha. Em alguns, atrofiada. Em outras, semi-desenvolvidas. Em outros, desenvolvidas. Aí é a diferença que a gente fez. E aí a gente estende um pouco mais o termo de liderança. Então a gente, em algum momento, é mais estrito, em outra hora é mais abrangente. Então, liderança de uma forma mais abrangente. De certa forma, todos têm um papel a desempenhar no Evangelho e por isso lideram, lideram a sua própria vida. Como até o exemplo que eu coloquei lá do exército. Então você tem um grande exército. Você tem os generais, você tem os capitães, você tem as pessoas de patente um pouco mais baixa. E de modo geral, você tem um grande grupo ali dos soldados. E aí, mesmo que aquele soldado não tenha uma patente tão alta quanto o general, no momento da batalha, ele é o líder de si mesmo. Ele tem que tomar decisões, porque ele não vai ter um general ali para dizer, faça isso, faça aquilo, age assim, pega a espada, pega a lança, pega o escudo. Não, ele vai ter que tomar decisões. Vai ter que proteger isso a si mesmo. E aí, como até a Rede colocou, seu maior prêmio é ficar vivo. É a vida. Então, de certa forma, todos exercem uma liderança sobre a sua própria vida, sobre o seu próprio ministério, sobre os talentos que Jesus nos confiou. Sendo cinco, sendo dois, sendo um, confiou talentos. Então ele tem que administrar esses talentos para angariar bênçãos para o reino de Deus. Agora, olhando mais para uma questão, como ele coloca aqui mesmo, para uma questão de uma pessoa que vai liderar sobre os demais, que vai liderar sobre grupos, sobre pessoas, sobre pessoas, você tem a diferenciação, então, entre alguém que é especialista em determinado aspecto ali em todo o sistema e o líder que tem uma visão macro, tem uma visão geral. E aí eu até exemplifiquei com a linha de montagem Ford, né? Então, Ford, ele tirou, destruiu essa visão da manufatura, na qual o mestre, ele tinha o conhecimento total sobre o produto, desde o ano da matéria-prima até o produto finalizado. Ele tinha uma visão total sobre a construção do produto. E aí, Ford, ele tem aquela ideia, que foi brilhante, né? Para a indústria automobilística e as outras que também copiaram, onde você tem a linha de montagem. Então, vai ali na esteira, passando ali o veículo, e uma pessoa só aperta parafuso. Tem o dia inteiro apertando parafuso. Se ele fosse apertar parafuso, colar o couro, costurar, montar o pneu, ajustar o motor, ele levaria uma semana fazendo aquele processo. Com certeza, já tem muita perda de agilidade, de tempo. Mas quando você diz para a pessoa, não, você só vai apertar parafuso. Ela fala, não, então dá para fazer mais rápido, porque não precisa nem pensar. É só pegar a chave, tchum, 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 que nem o Charlie Chaplin, em tempos modernos, né? O cara aperta tanto parafuso, que ele chega em casa, ele pega o garfo e a faca ele fica viciado naquele movimento, o movimento repetitivo, né? Mas exemplifica, então a pessoa não tem que conhecer toda a complexidade, ele conhece somente esse aspecto. Ele é especialista em apertar parafuso, especialista em cortar couro, especialista em montar motores, especialista em ajustar o motor, mas ele não tem a visão macro, ele não conhece mais, ele não sabe qual vai ser o final do processo. Ele aperta parafuso, ele não sabe como é que a pessoa vai ajustar o motor. Ele não sabe a qualidade do combustível, né? Ele não sabe como é que é a borracha, como é que é o ajuste do pneu. Ele só sabe apertar parafuso. Então ele é especialista na sua área. E aí a gente colocou isso como uma exemplificação, exatamente de algumas situações, na qual a pessoa é especialista em aula da EBD. Ele só se preocupa com aulas da EBD. Então, se precisar dele para servir uma ceia, ele se perde totalmente. Ele é especialista na liturgia do culto. Ele sabe dirigir o culto. Oportunidade para as irmãs, oportunidade para os grupos, tal, pregador, tudo aquilo. Só que ele não entende a questão burocrática da igreja. Então, os papéis, relatórios, dinheiro, fluxo de caixa, tudo isso aí, se der para ele, ele se perde. Então, aí onde você começa a observar que as pessoas, elas acabam se focando em determinado aspecto do processo. Mas o líder não pode ficar, se deixar levar por esse tipo de vício. Ele não pode ficar focado só naquele aspecto. Ele tem que ter uma visão macro. Ele talvez não tenha um conhecimento tão vasto quanto aquela pessoa que ele colocou para desempenhar aquela função. Por quê? Exatamente o que acontece. Ele é uma pessoa que percebe os talentos. conforme as qualidades que a gente colocou ali. Ele percebe os talentos que ele tem disponível. E ele coloca os talentos certos nos lugares certos. Só que ele tem que ter uma visão macro. Então, tudo bem. Ele talvez não pregue tão bem, mas ele sabe o que é pregar. Ele sabe quando a pessoa não pregou. Ela precisa enrolou, enrolou e não pregou. Então, ele sabe quando a pessoa pregou errado. Então, ele sabe o que é um ensinamento. Um ensinamento profundo e embasado na Escritura. Ele sabe o que é um relatório correto. Onde constam as informações, as notas ali. Tudo certinho, né? Para levar lá para a central. Então, ele tem que conhecer como o processo se desenvolve na visão macro. É onde você vê ele colocar aqui essas situações. Então, essas qualidades colocadas aqui, ele terá necessariamente que desenvolvê-las. E aí, claro, fazendo uma autoanálise, ele sabe que ele é mais forte em uma do que em outra. E, às vezes, até algumas ele nem desenvolveu ao longo da vida. Mas aí, para atender o trabalho, necessariamente ele vai ter que se empenhar. Ele vai ter que trabalhar essa questão e desenvolver para atender bem ao trabalho. Aquilo que é necessário para... Lembra do chefe, você quer? Hã? Lembra do chefe, você quer? Do chefe, sim. Que vinha para dentro para conhecer esse processo. Verdade. Exatamente. Que ele, às vezes, é imperceptível, né? Ele passa, ele vê o que está acontecendo e tal. Uma reportagem sobre isso do dono do ataco, se teve funcionário, chegou lá, funcionário do CERN, e todo o meio do município, começou a trabalhar. Mas teve um paro de dentro de uma caminhada comum. Impressionante. Ah, teve mesmo, eu lembro. Quem era bom e quem não. Quem tratava os colegas bem. É isso aí. É a melhor maneira. Se ele está preocupado mesmo com o ambiente de trabalho, os relacionamentos ali, como é que a coisa acontece, a melhor forma é essa, né? Se eu neutralizar aquela visão de chefe e se misturar ali no meio e ver como a coisa acontece, como a coisa se desenvolve. Se os irmãos conhecem a rede de material elétrico, a ANDA, as próprias... Ah, sim. A ANDA, ela conhece um pequeno e até ela tem unidade em Santa Catarina, Paraná, Santos, São José, e hoje você chega ali na Casa Verde e daqui a pouco o dono está lá no meio. Impressionante, viu? Impressionante. Você foi uma empresa que se torna forte, né? Através desse jeito tudo. Eu sei porque a gente comprou muito quando eu trabalhava na construtora, na consultora, a gente comprou material alternativo, ele cria nutriente, com essa alentrinha ainda não, para dar a comida. Impressionante. Você pode ver que isso é característico de empresas que se desenvolveram muito rápido, né? Ah, verdade. A Magazine Luiza, a gente tem essa característica, a mulher agora quer comprar os correios, a mulher... Interessante. Aí o balconista trabalha melhor, o atendente de telefone também tenta se empenhar melhor, que ele sabe que pode ter uma fiscalização. Exatamente. E a pessoa já se empenha mais quando ela vê que ela taca a faca no pescoço ali. Então ela procura se dedicar mais naquilo que ela está fazendo. Chega uma coisa errada, chama um livro, conversa ali, você não vê... Muito bom. É um exemplo. É um exemplo. É um exemplo mesmo. Ele colocava um tapete vermelho e na porta da aeronave ele não sentia nada a luz. Muito interessante. É uma coisa que marca mesmo. Nas qualidades psíquicas, ele cita aqui, ele citou coragem, coragem, eu coloquei na lista ali, que está em tela, coragem, percepção, firmeza de caráter, iniciativa, visão global, sugestibilidade, prudência e discernimento. Tá ok? Aí a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é esse quadro que está colocado aí, onde nós temos essas virtudes colocadas por Aristóteles. Então Aristóteles, ele foi seguindo aí Sócrates, Platão, depois veio Aristóteles. E ele é um filósofo que trabalhou muito nessa visão, visão muito teórica acerca das coisas. Essa visão teórica para ele é muito importante. Essa visão teórica acerca da vida. Então, para ele, o filósofo devia estar dedicado a essa questão teórica. E é onde ele desenvolvia essa visão acerca dessas características presentes nas pessoas a partir da virtude do excesso, vício por excesso ou vício por eficiência. A virtude é o equilíbrio. A virtude é exatamente quando a pessoa consegue o ajuste fino daquela determinada característica. E essa característica, se ela não está nesse ajuste, ou ela está distorcida para a deficiência, ou está distorcida para a deficiência ou para o excesso. Então, se está em deficiência ou em excesso, a pessoa não está sendo virtuosa, não está se conduzindo de uma forma correta. Então, ela precisa ajustar essa ação para a virtude. Então, quando ele chega ao nível da virtude, ele chega ao nível do aperfeiçoamento. E é onde tem a visão idealizada dele de filósofo, a visão correta do filósofo. Então, ele coloca como virtudes coragem, temperança, prodigalidade, magnificência, respeito próprio, prudência, gentileza, veracidade, agudeza de espírito, amizade e justa indignação. Ok? Então, são traços aí colocados como virtude para Aristóteles. Como excesso, veja, de coragem você parte para a temeridade. Então, temos aí o excesso. Então, não apenas corajoso, o temerário, ele se coloca em risco a si e aos demais. Quando ele é excessivo nessa situação. Aquilo que ele acha coragem, que ele acha que é coragem, na verdade, temeridade. Isso se expõe a risco, a risco a qualquer coisa, discutir, brigar por qualquer coisa, coisas tolas, às vezes. Então, temos o vício por excesso, estragou aquela virtude, levou ela para um excesso. Ou, como deficiência, temos a covardia, então. Quando é necessário uma ação e ele não tem energia suficiente para se posicionar. Ele não tem energia suficiente para correr o risco. Muitas das vezes, para você tomar determinadas posições, e aí nós estamos falando de evangelho, no mundo da atualidade, com certas ideologias que estão aí presentes na sociedade, e as manipulações que estão construindo para tentar silenciar a igreja, silenciar certas mensagens, certos textos bíblicos, Carta de Paulo dos Romanos, capítulo 1, capítulo 2, onde fala de algumas práticas que, biblicamente falando, são condenáveis. São tão condenáveis como outras, como mentir, como negar o nome de Cristo, como enganar, como roubar. São tão condenáveis quanto as outras. Só que também são condenáveis a homossexualidade masculina, feminina. Então, nós temos aí práticas que são biblicamente condenáveis. Mas e para fazer a defesa? Para você pregar de uma forma veemente, vai necessitar de você coragem, porque você às vezes nem imagina e existe alguém aí na plateia que não está ali para adorar a Deus, que está ali somente para observar o seu discurso. Para pescar dali o que ela pode pegar para construir contra você uma acusação. E é onde vai ser necessário. Se você é temerário, você fala de forma desrespeitosa. Então, o temerário, ele não apenas afirma a verdade do Evangelho, ele agride pessoas. Quando ele, por exemplo, ele, em vez de pregar e demonstrar que, biblicamente falando, essa atitude é tão condenável como outras tantas atitudes, também condenáveis, de acordo com o Evangelho, ele foca nessa aqui como se fosse o grande objetivo bíblico perseguir determinado grupo na sociedade. E aí, onde ele age de forma temerária e compra uma briga que não era dele. Compra para si um problema que não era dele. Então, temos aí a pessoa temerária. E o covarde é a pessoa que não quer sofrer qualquer tipo, não quer se expor a nenhum tipo de risco, de prejuízo. E aí, ele vai camuflar a mensagem. Ele vai pular esse texto. Ele vai só falar de outras coisas que são agradáveis e maravilhosas. E vai inflar o ego das pessoas. O pregador de rosas. É, exatamente. O pregador de rosas. Que aí é o tipo da pessoa que a mensagem é sempre agradável, poderosa, vitória, bênção e por aí vai. E nunca confronta. Nunca confronta as pessoas em relação à verdade bíblica da denúncia contra o pecado. A verdade bíblica da denúncia contra certas práticas. Ele nunca quer comprar essa briga. E aí, quando a pessoa se livra desse tipo de problema, por quê? Covardia. E aí temos esse desequilíbrio. Todos os covardes que você fala são os líderes grandes ou os pequenos? A covardia está presente em diversos... Todos os líderes. O pastor que está ouvindo aqui tem um líder. Sim, sim, sim. Então, se o pastor pode ser que ela passou, o pastor não pode parar isso. Então, o pastor não vai ser um covardio. Eu sei. Agora, existe... Eu entendo o que você está falando. Só que, da mesma forma como eu falei, na situação do destacamento militar, por exemplo, até um soldado, um recruta, um soldado raso, acabou de ingressar na carreira militar, se vier para ele uma ordem absurda, uma ordem que comprometa sua própria integridade física, sua vida, põe em risco sua vida e a dos seus colegas, ele não é obrigado a cumprir. Ah, não, vai ter sanções, vai para a corte marcial. Existe uma justiça militar também, onde pode-se analisar essa questão e perceber que aquela ordem... A CIDADE NO BRASIL